Mali do Qatar Vem Piranha pro Qatar Mali do Qatar Vem Piranha pro Qatar Então vai descendo ebolado, sentado vai e vai Então vai descendo ebolado, sentado vai e vai Então vai descendo ebolado, sentado vai e vai 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 E saca 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 esa piracadura Tem babado não nega, mas transバイder, é só o meu tá Atura insulta com o cara Vale do Catar Vale do Catar Vale do Catar Vem piranha pro Catar Vale do Catar Vale do Catar Vale do Catar Vem piranha pro Catar Então vai descendo, rebolado, sentado, vai e vai Então vai descendo, rebolado, sentado, vai e vai Então vai descendo, rebolado, sentado, vai e vai Vai dá de minha buceta, dando tapa na merunda Sai, ai, Sombencei, vencei, vencei, vencei Saca, 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 saca a piroca dura Saca, 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 saca a piroca dura Ai, calica, bateu o chai do YouTube É outra pra rave, entendeu? Não se vai rolar a cachorro